Pessoal, eu tô aqui com Marília Mendonça, essa mulher que já é sucesso no Brasil inteiro. Marília, você já teve uma vez aqui em Santo Antônio de Jesus, porém, participando do Melhor São João da Bahia, é a primeira vez. Qual é a sua expectativa pra essa festa de hoje? Olha, eu tô muito feliz. Já há um mês atrás eu já tava sabendo várias notícias do São João daqui. Meu produtor é baiano, então conhece todas as melhores festas da Bahia. Falei, olha, você vai ficar muito surpresa com São João de Santo Antônio de Jesus. Você vai achar incrível, porque é uma festa linda demais, grande demais, é incrível. E cá estou ansiosa pra subir no palco e ver a galera. Olha, esse ano você vai completar dois anos de carreira. E aí, cara, durante esses dois anos, você cada vez mais, você cresce, suas músicas viralizam, estão na boca do povo. Agora, o interessante é que você mesmo compõe as suas próprias músicas. Então, eu queria que você me dissesse com qual idade você começou a compor, qual é a sua inspiração. Olha, eu comecei a compor com 12 anos de idade, e a minha inspiração sempre foi o cotidiano das pessoas. Seja o meu, seja da minha mãe, seja da minha tia, seja de um amigo meu. Eu gosto de compor coisas que eu já vi acontecerem, pra que outras pessoas se identifiquem com isso também. Marília, deixe só um convite pra o pessoal vir pra festa aqui, que é o Melhor São João da Bahia. Galera, venha para o São João de Santo Antônio de Jesus, que é o Melhor São João da Bahia. Um grande beijo pra vocês, essa festa tá boa demais, viu? Portal InfoSage, novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br